Estamos indo ali agora colher abóbora, né amor? É, tirar elas porque estão secas, as minhas secou, né? E elas estão murchando, se deixar elas vão perder, né? Tirar para a gente dar as galinhas algumas, né amor? É, umas nós vamos dar as galinhas, as que for melhorzinhas nós vamos levar para comer. Nós temos algumas almas, mas aqui nós temos que tirar. Tá. Hoje é oficialmente o dia da colheita das abóboras. Ó, essa daqui está bonita, ó. Essa daqui é para nós. Tem umas que estão murchas, que é para as galinhas. Tão de carrapicha aí, gente, ó. Escruda na calça da gente, que para tirar é só a misericórdia de Deus. Olha as gêmeas, gente, ó. Que gracinha, essas daí que é as gêmeas que eu falei com vocês naquele dia. Essas aí estão bonitas, viu? Vamos encher o carrinho de abóbora hoje. Nossa, os espinhos vai enganchando na roupa da gente. Olha esse espinho aqui, gente. Esse aqui dói, viu? Não sei se você conhece esse aí, ó. Ai, os espinhos hoje, olha aqui mais, ó. Só na minha roupa. Só na minha roupa, carrapicha esse aqui. Esse aqui também dói. Mas aquele outro dói mais. Tem aqui, mô. Aqui, ló. Aqui, ló. Ai, o espinho que dói tá aqui na minha roupa. Aqui, mô. Aqui, ó. Aqui mais uma, gente, ó. E aí, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Amigo, se faz um tempo de paz. É mesmo? Ele vai pra cima, tinha, ó. Olha lá. Aqui, ó. E é pras galinhas. Essa aí é bonita Essa aí é muito boa Demais, ó Pesada, né? Essa aí é boa Essa aí é daqui a gostos E aí 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 As outras aí O pezinho é pequenininho Tá dando Mas ainda tá dura Que o amor falou Pega essas quiabas ali já Ó o pé de coisa Que você viu, amor Como é que chama mesmo? Olha, gente Pra vocês verem Que lindinho, ó Como é que chama isso aqui, amor? Cereja? Cereja, mas a cereja tá estranha Não tem estranha, tá É? Diz que é cereja Essa aqui Tá bonitinho Vou tá aproveitando Pra pegar os aqui, ó E aí 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 tá colhendo esquiabo tem só um pouquinho mas já dá uma cozinhada aí, né amor quando para de chover assim muito, aí os quiabes para de dar também a gente não tá aqui pra ficar molhando direto mais na época da chuva é, mais na época da chuva se a gente morasse aqui e fosse molhando eu acho que eles davam quase o tempo todo né tá bom tem aí, tem ali ó gente, o tamanhozinho do pé de mamão tá carregado de mamão aqui no meio do milharal ó carregadinho de mamão ele é pequeninho mais ou menos da minha altura eu sou pequeninha também gente eu só tenho um metro e cinquenta e nove você acredita que eu sou pequeninha assim? mo tem um metro e oitenta e dois e eu um metro e cinquenta e nove diz que os homens altos gostam de baixinha olha o tanto de abóbora tantão de abóbora e vem mais ali ó um montão de abóbora acho que daquele lado ali também tem colhemos as abóboras agora eu vou vir aqui desse lado pra ver se eu acho alguma abóbora ou alguma coisa aí né não sei vamos vamos ver pinha tem pinha aí também pode ser que tenha alguma pinha os pés de coco tá bonito né gente? ó os coqueiros coisa mais linda espinha deixa eu ver se ainda sobra restou alguma ó ainda tem ainda tem uma verde ali tem uma madura ó tá madura aí tá vendo? então uma pinha aí vamos ver se tem mais nós não plantamos muita abóbora pro lado de cá porque nós plantamos fava né? olha falando de fava olha o tanto de fava que tá aí alastrou no pé de pinha gente minha calça encheu de carrapicha aqui agora tá vendo? eles grudam na roupa da gente que não solta não ó ó a caixa de abelha lá a casa de abelha lá ó gente já até mostrei pra vocês aqui uma vez acho que elas eles abandonaram ela tá aí ó nossa aí aqui atrás encheu minha calça encheu de carrapicho chega tá doendo tô escutando barulho aqui é um tanto de abelha tem abelha aqui ó as abelhas polinizando as coisas deixa elas aí né eu não vi nenhuma abóbora por aí não aqueles pés de pinho aqui se tem tem não parece que era só aquela lá mesmo vamos ali embaixo ver nossa castanha como é que tá já tem dias que eu não vejo ali ó tá bonita gente que linda a castanha tá vendo gente do céu olha o tanto de carrapicho aqui ó tá vendo aí isso dói se a gente não tira gente dói muito fica incomodando a gente não é dor não é que incomoda pinica nossa tem muito carrapicho aqui desse lado é isso aqui ó tá vendo eles grudam na roupa da gente isso aqui ó nossa é muito ruim deixa eu ver não tem abóbora o nosso pezinho aí tá bonito não tá olha que lindo muito lindo vamos ver pra esse lado de cá se não tem abóbora eu acho que não tem não eu não vi pra aquele lado aqui também não deve ter agora andu olha o tanto de andu gente esse ano vai ser bom pra andu viu ó os andu aí ó cheinho o pé daqui uns dias já tá na época de colher se as maritacas deixar porque maritaca ama andu sei se vocês lembram do ano passado como que elas comeu andu aqui e elas com uma sementinha de dentro né o feijão andu e deixa a base lá no pé a fava tá bonita ó pé de fava tem aí bastante fava não tem abóbora pros lados não consegui achar nenhuma acho que era só de lá mesmo eu não lembro se nós plantamos do lado de cá se tiver plantado foi uma ou outra então não tem não mas tem uma aqui ó essa daqui é pras galinhas tô olhando ainda as vinha mas não tem não ó tem um abobrinho ali verdinha gente que gracinha ela ó mas tá pequenininha ah do lado de cá tem essa ó tá verdinha ainda o sol esquentou aqui hoje agora a tarde de manhã tava nublado parecendo que ia chover e agora a tarde tá um sol quente não tem mais espinha tem limão os limão tá maduro aí bom pra pegar e o marido tá lá só que tira moita de capim ó esse limãozão aqui ó ó limão tem amolar hibisco também tem e esse já tá bom de pegar ó ó o marido lá só que trabalha marido trabalhador né pra gente também é maracujá aí ó os maracujá aí de baixo vou ver se está bom aqui ó ó ó ó O que é isso? 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 O que é isso?